Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste. Muitos de vocês talvez me conheçam por já terem acessado o meu site juliobatiste.com.br Está na internet desde maio de 2000, muito conteúdo gratuito, tutoriais, vídeos, livros completos online gratuitos e também uma loja virtual onde eu vendo livros, ebooks, videoaulas e cursos online. Vamos hoje iniciar um novo projeto, uma nova série. Que projeto é esse? Vou trazer aqui para vocês uma série com 180 lições, 180 vídeos, com muitos exemplos práticos de uso de recursos avançados do Excel. Eu resolvi compartilhar essa série aqui através do YouTube, porque eu senti muitas pessoas com dificuldade em usar alguns recursos, recursos bastante úteis do Excel. Todas as lições, as 180 lições dessa série, são baseadas neste livro aqui de minha autoria. Aprenda com Júlio Batiste, Excel 2010 avançado, análise de dados, tabelas dinâmicas, funções avançadas, macros e programação VBA passo a passo. Ele é hoje o livro de Excel avançado em português mais vendido em todo o Brasil. É um livrão com 952 páginas e na compra desse livro você tem, ganha 13 bônus, que são mais de 60 horas de videoaulas, 2.400 planilhas profissionais editáveis e mais um pacote de e-books. No final dessa videoaula eu vou falar um pouco mais sobre o livro, mas se você já quiser adiantar, se tiver interesse, eu deixo aqui esse endereço. Nesse endereço você consegue comprar o livro com 50% de desconto e tem todas as informações, cálculo do frete, etc. Aqui só para você ter uma ideia, eu coloco a lista de bônus que você recebe ao comprar esse livro. São muitas videoaulas, né? E tem aqui um bônus surpresa, um bônus especial para você que me assiste, que me acompanha aqui através do canal do YouTube. Se você for assinante aqui do canal e para assinar o canal é só clicar no botão inscrever-se, não custa nada. E a vantagem de se inscrever é que você é avisado pelo próprio YouTube via e-mail sempre que um novo vídeo é publicado. Se você fizer a compra usando esse endereço aqui e no campo observações do pedido você colocar esse código aqui, YouTube 180, além dos 13 bônus, vai ter mais um bônus surpresa muito valioso, eu garanto para você. Tá bom? Então, me acompanhe nesta série de 180 videoaulas com exemplos práticos de Excel avançado. Vamos lá então. Olá, tudo bem? Aqui mais uma vez o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma lição dessa nossa série de... Nesse nosso curso de Excel avançado, macros e introdução ao VBA. Eu resolvi criar essa lição porque é muito importante, principalmente agora que nós estamos trabalhando com pesquisa, filtros, e vai ser importante também depois lá com tabelas e gráficos dinâmicos, ou em qualquer trabalho que envolva pesquisa em uma tabela de dados. Saber a diferença entre o E e o O. Ah, isso é um pouquinho de lógica, mas é bem fácil de entender. Eu já falei um pouco antes e vou reforçar aqui. Entender bem, sem dúvidas, a diferença entre o operador E e o operador O. Isso é muito importante para evitar erros quando você faz as suas pesquisas. Nessa lição nós vamos tratar de um assunto teórico e que muitas vezes, para muitos usuários, causa confusão, causa dúvidas e, o pior, gera erros na hora de fazer as pesquisas. A diferença de como funcionam os operadores lógicos E e o O. A diferença entre os dois. Nós vamos ver que existem diferenças fundamentais entre esses dois operadores. E que é muito importante entendermos essas diferenças, para que nós possamos obter os resultados desejados, ou seja, os resultados corretos, quando estamos definindo critérios de pesquisa em uma tabela de valores do Excel. Muitas vezes você faz a pesquisa lá, retorna alguns resultados, mas quem garante que aqueles resultados estão corretos? Às vezes, pelo erro, na hora de usar, não sei se uso o E, uso o O, pode você estar obtendo resultados incorretos. E, o pior, depois fazer cálculos com base nesses resultados incorretos, e, óbvio, que daí os cálculos também estarão incorretos. Então, os conceitos vistos nesta lição também são válidos para o uso desses operadores em qualquer lugar onde eles possam ser usados. Como, por exemplo, consulta do Access, você está programando em Delphi, programando em PHP, sempre vai se deparar com os operadores lógicos. E até mesmo os mecanismos de busca, como, por exemplo, o Google, o Yahoo, o Bing e assim por diante. Entendendo o operador E, quando eu ligo um, quando eu ligo dois ou mais critérios de pesquisa pelo operador E, quando eles são unidos, todos os critérios têm que ser verdadeiros para que o registro seja selecionado. Não importa se é dois, cem ou duzentos operadores E ligados por, ou critérios ligados por um operador E. Somente vai retornar o registro que atender a todos os critérios. Se um dos critérios não for atendido, o registro não é retornado. Por exemplo, se forem definidos três critérios unidos pelo operador E, os três critérios têm que ser atendidos para que um registro seja selecionado. Não basta atender um ou dois dos critérios, tem que ser todos. Se, por exemplo, dois dos critérios forem verdadeiros, mas um for falso, o registro que atendeu somente a dois não vai ser selecionado, não vai ser retornado. Vamos entender o operador E através de um exemplo prático. Suponha que sejam definidos esses três critérios aqui, país igual a Brasil, E, cidade igual a São Paulo, E, frete maior que 50. Nesse caso, somente vão ser selecionados os registros que atenderem aos três critérios, porque eles estão ligados por um operador E. Na listagem a seguir, temos exemplos de registros que atendem aos três critérios ao mesmo tempo, e por isso foram selecionados. País é Brasil, cidade é São Paulo, e o frete é maior do que 50. País, Brasil, cidade, São Paulo, e o frete, que é essa última coluna, maior do que 50. Então, todos esses registros atendem aos três critérios. Observem que todos esses registros atendem aos três critérios de pesquisa. Já os registros da listagem a seguir não seriam selecionados, pois eles não atendem a um ou mais dos critérios. País, Brasil, cidade, São Paulo, mas o frete não é maior do que 50. País, Brasil, porém cidade não é São Paulo. Embora o frete seja maior do que 50, País, Brasil, frete maior do que 50, mas cidade não atendeu, não é São Paulo, não é retornado. E aí, país não atendeu. Então, se não atender a um deles, já não é retornado. Observe que alguns dos registros não atendem a um dos critérios, outros não atendem a dois dos critérios, e outros não atendem a nenhum dos critérios. Importante, novamente, mais uma vez, repito, para que não fique dúvida, é salientar que, quando usamos o operador E para ligar dois ou mais critérios, somente serão selecionados os registros que atenderem a todos os critérios. Se não atender a um ou mais de um, já não é selecionado. Vamos entender agora o operador O. Nós utilizamos o operador O sempre que precisarmos definir dois ou mais critérios de pesquisa. Até aqui, igual ao E. Agora começa a diferença. Quando os critérios são unidos por um operador O, basta que um dos critérios seja verdadeiro para que o registro seja selecionado. No O, no E, todos têm que ser verdadeiros. Se um for falso, não seleciona. No O, basta um ser verdadeiro. Pode ter dez critérios ligados por um ou. Nove não atende. Um atendeu. Um atendeu é o que chega. Nem analisa os outros e retorna o registro. Por exemplo, se forem definidos três critérios unidos pelo operador O e um dos critérios for verdadeiro, ou dois for verdadeiro, ou até mesmo se os três for verdadeiros, o registro será selecionado. O que importa é, pode ter mil critérios ligados por um ou. Novecentos e noventa e nove são falsos, e um é verdadeiro. Se um for verdadeiro, o registro é retornado. Um registro somente não será retornado se todos os critérios unidos pelo ou forem falsos para o referido registro. Então, vamos entender através de um exemplo prático. Suponha que sejam definidos os seguintes critérios. Ano do pedido 2010 ou cidade igual a São Paulo ou frete maior que 50. O que vai retornar esse conjunto de critérios ligado por o ou? Nesse caso, ele vai ser selecionado qualquer registro que atenderá pelo menos um dos critérios unidos pelo ou. Somente não vão ser selecionados os registros que não atenderem a nenhum dos critérios. Na prática, serão selecionados os seguintes registros. Todos os pedidos para o ano de 2010, independentemente da cidade, independentemente do valor do frete. Atendeu um, é selecionado. Todos os pedidos para São Paulo, independentemente do ano e do valor do frete. Atendeu um, é selecionado. Ou todos os pedidos com valor de frete maior do que 50, independentemente do ano ou da cidade. Atendeu um dos vários critérios ligados por um ou, ele é retornado. Na listagem a seguir, temos exemplos de alguns registros que seriam selecionados, pois atendem pelo menos um dos critérios ligados por um. Quais são esses critérios? Ano 2010, São Paulo, frete maior que 50. Aqui, atendeu São Paulo, não interessa o ano e não interessa o frete. Veja que esse, atende São Paulo, atende ano de 2010, mas não atende frete, não interessa. Atendendo um dos critérios ligados pelo ou, é selecionado. Esse aqui atende ano 2010, e frete maior que 50. Atendeu um deles, já é selecionado. Agora, vamos ver exemplos de registros que não seriam selecionados. Na listagem a seguir, temos exemplos de alguns registros que não seriam selecionados. Observem que estes registros não atendem a nenhum dos três critérios ligados pelo operador ou. Ou seja, somente quando todos os critérios forem falsos, é que o registro deixa de ser selecionado. Lembrando os critérios aqui, 2010, São Paulo, frete maior que 50. Não é 2010, frete não é maior que 50, e não é São Paulo. Como não atendeu a nenhum dos três, esse aqui não seria retornado. O mesmo para todos desta listagem aqui. Resumindo as diferenças entre E e O. Critérios de pesquisa unidos por um operador E. Todos têm que ser verdadeiros para que o registro seja selecionado. Basta que um seja falso para o registro não ser selecionado. Critérios unidos por um operador E. Ou, basta que um seja verdadeiro para que o registro seja selecionado. somente quando todos forem falsos é que o registro não vai ser selecionado. Ok, pessoal? Quis colocar essa lição teórica aqui porque é muito importante vocês saberem com clareza a diferença entre E e O. Espero que eu tenha ajudado, espero que os exemplos colocados possam ter esclarecido perfeitamente o funcionamento do E e do O. Ok? Obrigado por terem me acompanhado até aqui. um excelente estudo a todos e vamos que vamos. Até a próxima lição. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E aqui, no final do vídeo, eu trago para vocês a divulgação dos livros de Excel de minha autoria. Inicialmente, tem um livro de Excel básico em 140 lições através de exemplos práticos. Este é um livro para quem não sabe nada de Excel. Para quem está precisando aprender Excel e é completamente iniciante. desde como abrir o Excel, como inserir as primeiras informações. E aí eu vou avançando, ele é um curso, embora o título diga básico, ele é básico, mas intermediário. Porque ele aborda muita coisa realmente. Então, se você quiser saber todas as informações sobre o livro, índice completo, resumo dos capítulos, etc. Tem esse endereço aqui e fazendo a compra do livro através desse endereço, tem essa promoção especial onde o livro está com 50% de desconto e você ainda ganha todos esses bônus aqui. O livro é enviado normalmente pelos Correios. Nesse endereço, você pode calcular o frete, fazer o pedido. É uma loja virtual normal. E todos esses bônus são liberados via download para você para complementar os seus estudos. Então, o livro, eu diria, perfeito para quem é iniciante no Excel. Já avançando um pouco, nós temos esse livro no qual é baseado a série de 180 videoaulas de Excel avançado que eu estou publicando no YouTube. Os exemplos das videoaulas são baseados nos exemplos desse livro. Esse aqui é um livro para quem já domina o básico do Excel e quer avançar, quer aprender a usar recursos mais avançados. Um livrão aí com 952 páginas e também, para você que me acompanha aqui através do YouTube, eu criei uma promoção bem especial. Comprando o livro por esse endereço que está aqui, você além de ganhar 50% de desconto na compra do livro, recebe esses bônus aqui via download. Esse endereço tem a descrição completa do livro, índice completo e detalhado, como fazer o cálculo do frete, como comprar etc. Então é um livro e hoje eu tenho a felicidade de dizer para vocês que esse é o livro de Excel avançado em português mais vendido em todo o Brasil. Não tem nenhum livro de Excel avançado que venda mais do que esse aqui no Brasil. Ok? E avançando ainda um pouco mais, já estudou o básico, já domina o básico, intermediário, avançado e quer dominar a parte de macros e programação VBA. VBA é aquela parte que eu sempre digo, quem não domina, quem não usa o VBA, não usa nem 5% do que realmente o Excel oferece. Então às vezes você tranca lá por horas, dias, semanas, não consegue resolver um problema e que se você dominasse programação VBA, resolveria muito rapidamente e muito facilmente. demanda tempo de estudo, demanda da trabalho, mas abre um leque de opções absurdo a partir do momento que você domina VBA. Para VBA no Macros e VBA no Excel 2010, 2013 ou 2016, eu recomendo esse livro aqui, Prenda com Júlio Batiste, Macros e Programação VBA no Excel 2010 através de exemplos práticos e úteis, passo a passo. E também para você que me acompanha aqui através do YouTube, eu criei esse link exclusivo aqui, nesse link tem a descrição completa, índice completo e você consegue comprar o livro com 50% de desconto e ainda recebe todos esses bônus aqui via download. Fez o pedido, confirmou o pagamento do pedido, eu já libero para você via download todos os bônus e mando o livro através dos correios na modalidade que você escolher ao fazer o pedido no site. Júlio, mas se eu quiser os três livros, tem algum desconto especial maior ainda? desconto especial maior ainda não, mas tem esse livro aqui. Esse livro é exatamente os outros três, ele tem todo o conteúdo dos outros três, que é a Bíblia do Excel, que é o livro Excel completo. Ele é para o 2010, mas se aplica integralmente ao Excel 2013 e 2016. Alguém pode dizer, Júlio, mas a soma de páginas desse aqui não é a soma dos outros três. É porque a gente mexeu um pouco na diagramação, diminuiu um pouquinho o tamanho da letra, para não ficar um livro com muitas páginas ruins de manusear. Mesmo assim, ficou com 1.338 páginas e ele tem todo o conteúdo dos outros três livros. Ele vai do básico ao VBA. E preparei para vocês também que me acompanham esse endereço aqui, especial para quem é do YouTube. Vocês podem comprar o livro com 50% de desconto e ainda ganhar um pacote de bônus que eu descrevo aqui. É um livro que realmente muito completo, muito, muito completo e vale a pena. Aqui está errado. Ao invés de 1.537 é o correto é 1.338. Falhou na minha revisão aqui dos slides. 1.338 páginas. Tem esse livro bem completo, bem detalhado e vem com 13 bônus bem valiosos. Se quiser saber mais, dê uma olhada aqui neste endereço. Valeu? Então, divulgo aí para vocês meus livros de Excel. Quem tiver interesse, tem muito conteúdo, muita coisa boa nesses livros. Valeu? Não esqueçam também de se inscreverem aqui no canal. Tem o botãozinho inscrever-se aí abaixo do vídeo. Qual a vantagem de você se inscrever aqui no canal? Primeiro que é gratuito, não paga nada para isso. É só clicar no botão inscrever-se e confirmar a inscrição. E se você é inscrito no canal, sempre que eu publico um novo vídeo e quase que diariamente eu publico novos vídeos, você vai ser avisado pelo YouTube via e-mail tem um novo vídeo, o link do vídeo e o assunto do vídeo para você acessar. Tá bom? Então, conto com a inscrição de vocês. E não esqueça de me ajudar na divulgação desse conteúdo gratuito. Aqui abaixo do vídeo tem a descrição, tem o link de acesso direto. Você pode divulgar compartilhando essa descrição, esse link, através das redes sociais que vocês participam. Facebook, Twitter, Google+, ou pode mandar por e-mail para os amigos, colegas conhecidos que vocês saibam que tem interesse nesse assunto aqui. Tá bom? E além disso, não esqueçam de usar o campo comentários, que está aqui abaixo do vídeo. Comentário, ele funciona como um fórum de discussão, como um bate-papo. Você pode deixar, ah, fiquei com uma dúvida no exemplo, etc. Pode deixar no campo comentários. Pode demorar um pouquinho, mas eu faço em todos os vídeos que eu publico, revisando os comentários e respondendo. E pode ser que outros usuários que estão assistindo o vídeo saibam a resposta e respondam para você. Então, você pode deixar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios, e podem também responder a dúvidas deixadas por outros usuários. Com isso, utilizando os comentários, a gente cria uma comunidade de aprendizagem, vai interagindo e todos nós aprendemos juntos. Tá bom? Conto então com vocês. Se inscrever aqui no canal, ajudar na divulgação dessa série de vídeos e deixar seus vídeos. comentários com dúvidas, sugestões, críticas, etc. Valeu? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui.